Falei rapaziada, beleza? Bom pessoal, eu tenho recebido muitos pedidos aí de tutorialzinho para fazer boca de balão, certo? Dicas sobre boca, aranha, tá certo? Buxa, essas coisas. Então vamos estar aos poucos aí tentando fazer o máximo possível, beleza? E hoje é um videozinho de uma contra boca, né? Você pode estar fazendo aqui naquele primeiro aro, tá certo? Super simples, ideal galera, para balãozinho de boca redonda, que é aquele de molde que todo mundo já conhece. Modelado, truffe e mexerica, beleza? E o outro aí também, certo? Então é super simples, tá certo? Vocês vão precisar, eu estou até usando aquela boquinha que a gente tinha feito, o aro de 20 centímetros de diâmetro, tá certo? Aqui, ó. Beleza? Aquele aro que a gente tinha feito, para mostrar o esquema de prender no parafuso, tá certo? E hoje, como é que você pode estar fazendo uma contra boca simples, leve e que funciona pra caramba? Principalmente se você for maçariká, tá certo? Que é bem mais seguro, dessa forma que eu vou mostrar pra vocês hoje. Super simples também. Bom, galera, eu tenho aqui, né, um aro de 20 centímetros de diâmetro. Lembrando que diâmetro é uma ponta ou outra, tá certo? Aqui, assim, ó. Tem a boca aqui, correto? O diâmetro você mede daqui. Aqui, tá certo? Então tem aqui, ó. Essa é de 20, mas serve pra 30 centímetros, 40, tá certo? Até um pouquinho maior se você precisar fazer. Lógico, balão maior, aumenta a espessura do arame, tá certo? E até uma certa, acho que até uns 5, 6 metros, meu. Se você arrumar aquele arame mais fortinho um pouco, dá pra estar fazendo, tá, galera? Esse mesmo esquema, lógico, você tem que causar uma parte maior, beleza? Um pouco mais, vai ter que ser mais reforçado, mas dá pra fazer assim, tá? Conheço gente que já fez, dá super certo. Vamos lá. Bom, galera, aqui tá o nosso aro pronto, tá certo? 20 centímetros de diâmetro, travado no arame fino. Tem gente que gosta de enrolar o próprio arame, eu não gosto, mas fica a critério também. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo também como é que faz pra travar no próprio arame, beleza? E umas outras bocas um pouco mais, mas da hora, mais trabalhada também. Então aqui, galera, tem um aqui a boca. Os alicates, corte e bico, sempre. Dois canetões, tá certo? Se o arame que você for usar for escuro, você usa um canetão de uma cor que pega, tá certo? Tô usando essa caneta aqui. Se for mais claro, você pode usar uma vermelha, igual esse aqui, ó. Tá vendo? Marcação de vermelho aqui. Dá pra fazer com o canetão normal. E aqui, eu tenho um pedaço de arame comum, daquele de pedreiro. Bom, galera, o primeiro passo aqui é o seguinte. Você construir um esqueminha. Eu sempre falo pra vocês. Vou colocar a canetão aqui. Vou deixar mais ou menos aqui, ó. Pesacinho de uns dois dedos, tá certo? Uma contra-boca super simples, tá galera? E funciona pra caramba. Eu mesmo já vi uns mexericas. Eu soltava tudo nesse esquema, ó. Certo? Super simples isso aqui. A gente vai torcer o arame aqui. Nessa posição. E vamos prender aqui, tá certo? E aqui você segura. Beleza? Pode fazer maior. Pode fazer um pouco menor. Você pode dividir aqui no meio, se você achar. Tá certo? Você que manda, tá certo? Você pode desenvolver o processo que você quiser. Desculpe. Ó. Olha, galera. Aqui é o seguinte, ó. Eu passei ele naquele esquema. Ele fica reto, né? Ele fica circular, porém ele fica reto. Então aqui é mais fácil. Eu ponho ele aqui. Faço um pingo aqui. Aqui. Já pega aquele alicate. Isso aqui você pode deixar de lado por enquanto. Lembrando também que a gente vai usar o arame fino pra travar. Feito isso, ó. Marcação aqui, tá vendo? De azul. Pega aqui. E a dobra, correta? E volta aqui. Olha aqui, mesmo esquema. Sacal. Posiciona um pingo aqui. E você já... Segura aqui. Tá vendo como vai tomando forma, galera? Lembrando também que você pode ir fazendo e sempre acertar na manha. Pode jogar o peso. Acerta ele. Mais um pingo. Lembrando também que quem quiser, pode usar também aquele esquema de pregar uns pregos na madeira e circular o arame em volta, tá certo? Dá também. Tô mostrando esse aqui também. Perfeito. Pra quem não conhece, fica aí. Marcou, dobrou, marcou, dobrou. Aqui, ó. Marca tá aqui. Pega aqui, ó. Feito isso. Aí quem quiser, já joga aqui, ó. Corta aqui e já faz outra. Marquei aqui. Aqui eu corto. Aqui dá pra segurar. Tá vendo, galera? Dois dedos, tá certo? Dá dois dedos. Aqui é pra ficar leve. Leve sim. Se você for pôr num bagdá de 3,5, 3, você pode fazer esse esquema. Piau. Ou soltar assim. Porque eu ainda prefiro soltar assim. Porque é um certo tamanho. Esses balões são meio... Tem um pouco de frestura. Aí, galera. A emenda dos dois bicos do arame tá aqui, tá vendo? No arame fino, ó. Tá aqui, galera. Pra quem não tem solda, que quer fazer, tá? Essas bicas aqui. Ó, tá vendo? Eu vou deixar ela na diagonal aqui. E vou casar os quatro pontos igual nós tínhamos feito, beleza? Se eu até usar ele, é confuso. Ó, galera. Os quatro pontos tá aqui. Um aqui, outro aqui. Outro aqui, outro aqui. Tá certo? Aí agora, agora, a gente vai pegar aqui. Tá vendo? Vou marcar aqui, ó. Aqui. E aqui. Beleza? Tá. Tá dando pra ver. Tá dando pra ver daqui e aqui. Esse aqui do meio foi o que a gente tinha feito. Ignora ele, porque ele era pra prender o esquema do parafuso, tá? Tô usando a mesma boca pro tutorial. Tô usando a mesma boca pro tutorial. E aqui e aqui. Vamos lá. Feito isso, você vai pegar o pedaço de arame de mais ou menos 15 centímetros, o arame mais fino. Tá certo? Tá certo? Vai vir aqui. Vai vir aqui. Mesmo esquema. Se eu dividir o 15 no meio, vai dar 7.5 centímetros. Mais ou menos aqui. Tá vendo? Vai dobrar a metade pra direita e a outra ponta que sobrar pra esquerda. Tá vendo? Olha aqui galera. Não tem segredo. Só ir enrolando e apertando o máximo. Deixa eu colocar o fundo branco pra vocês verem. E enrolando e apertando o máximo que vocês conseguirem. Beleza? Sobrou a pontinha? Não corta. Dobra no alicate, tá certo? Eu aceito isso. Sobre essa ponta. Aqui você dá mais uma travada aqui. Dá tipo um... Como se fosse fazer uma armação de pico. Dá umas voltas na diagonal. Certo? E dessa forma galera, vocês podem tá colando a boca no mexerica, por exemplo. Pode colar a boca no mexerica ou usar a boca de engate, tá? Lógico que a boca de engate é muito mais bonita, mas também... Tá vendo? Prendi um lado, ó. Bem preso, ó. Aqui e aqui. Agora eu vou prender esse aqui. Mesmo esse tema. Pego arame fino. Nessa aqui, 15cm. Individo mais ou menos o meio... O meio dele aqui. E prendo a outra ponta aqui, que tá solta. Pego arame fino. Pego arame fino. Já vai bater na marcação, ó. Até aí, sem segredo. Vai enrolando. Chego na ponta, ó. Não corto. Trava no alicate. Que meio que sela a ponta, tá certo? Travou um lado Tá vendo? Você vem aqui Forma sem folga Dá uns nós de Fabiola Fabiola não, de armação Uma volta pra cada lado Outra pontinha sem rola Para dentro aqui Beleza? Um lado tá pronto Beleza? Agora vamos fazer o outro lado Outro aqui Isso aqui, um já tá pronto Deixa de lado Vamos modelar o arame pro outro lado Pega outro pedaço de arame Posiciona aqui Pega a caneta aqui Uma caneta que dê pra mim ver Pode ser lá Fiz a marcação Adicate de bico Dobro Seguindo o desenho Vocês podem fazer, galera Usar esse vídeo aqui Não precisa, como eu sempre falo Não precisa seguir ele não Vocês podem usar ele como base E desenvolver outros desenhos Tá certo? Pode desenvolver outros desenhos Outra coisa Beleza? Dobrei Tá vendo que tá torto, ó Não tem problema Com calma, paciência Você vai acertando ele, ó Certo? Você vai acertando Jogou aqui Segura aqui Pega a nossa caneta Poxa Outro pingo Tô vendo o pingo Pego aqui Seguro aqui, ó Dobrou pra cima Dobrou pra cima Dou uma acertada Sempre acerta A cada passo Que você vai tomando Progredindo, tá certo? Feito isso Posiciona no nosso desenho Pego a pusca Outro pingo Se quiser, ó Pode até marcar aqui também Tô fazendo na manha pra explicar Mas Também não tem preço Segurou Dobrou Outro pingo A gente já Vem aqui, ó E corta Tá vendo? Aperta Aí já vem aqui, ó Agora eu me fino Já corta dois pedaços De 15 centímetros Um E dois aqui Um Dois Vem aqui Agora o oposto Tá certo? Prendemos aqui, ó Correto? Tá aqui Então a gente vem alternado Tá aqui? Então a gente vai prender aqui Só que antes de sair amarrando tudo A gente volta lá na mural Tá certo? Tá certo? Caso é legalzinha Pode pôr um peso E vem aqui, ó Divide aqui Mesmo esquema Um pingo aqui Um pingo aqui E um pingo aqui Um pingo aqui E um pingo aqui E aqui Feito isso Vou jogar um fundo branco Pra vocês estarem acompanhando O processo Isso aqui, galera É uma das contrabocas Mais simples E prática que tem, tá? E é levinho Ideal pra Pra modelinhos de balões Tá, galera? Pra outros modelinhos aí De xerica Como eu tinha dito Beleza? Aqui, ó Vai aqui Enrola Apertando O máximo Que você conseguir Vocês podem fazer aí Forçar Ver que Fica resistente Lógico, né? Não tem comparação Com umas soldas, né? Quebra um galho Funciona Tá vendo? Você vai enrolando Pontinha não corta Enrola Ó que da hora Que vai ficando Pega o outro pedaço De arame Vem aqui, ó Na Na marcação Que tá aqui Não sei se tá dando Pra vocês ver Marcação aqui Põe na marcação Divido O arame no meio No caso aqui Ele tá com 15 centímetros 7.5 Para cá Aí, galera Essa boquinha aqui Eu poderia estar usando Uns 2 metros Por exemplo Até mesmo Num mexeriquinho Eu acho que vou fazer um mexeriquinho Eu vou usar ela Inclusive Beleza 20 centímetros De diâmetro A boca 10 centímetros 10% Do tamanho do balão 2 metros Mais ou menos Beleza? Já travou aqui Enrola aqui Chegou na pontinha Não corta Ó, galera Fazer mais uma acertada Pra ficar da hora Beleza, ó Desloca um pouco pra fora Aí, galera Aqui você tem uma boca Simples, ó Com contra boca Aqui você consegue Segurar, né O balão em pé Aqui, por exemplo E um outro amigo Ou até mesmo você Segura com uma mão Vai maçaricando aqui Com a outra Beleza, ó Super simples, ó Um pedacinho de arame Que você define O tamanho que você quer Vai marcando, ó Tá vendo? Um aqui E o outro do lado oposto Ou vocês podem Pôr quatro também, entendeu? Pode pôr outra aqui Outra aqui Entendeu? Ou vocês podem Fazer um círculo inteiro Depois usar esses pedacinhos Pra travar Fica a critério Pode usar a ganchinha Certo? Aqui vocês jogam Cabreta de boca Vocês veem o esquema Que vocês vão fazer Beleza? Até mesmo uma rede Com lã Com cetim Beleza, galera? Espero que vocês Tenham gostado aí Desse tutorialzinho A boca tá aqui Cuidado Aqui embaixo A boquinha tá aqui Os materiais Super simples Porém Da hora, hein, meu Quebra mó galho Esse esqueminha Certo? Muito melhor Do que você ficar Segurando aqui, né Na boca Que você Segura aqui Na moral Beleza? O outro Espero que vocês tenham gostado Boca e contra boca Para balão Pequeno Simples Sem solda Quem gostou Deixa o like Se você é novo Se inscreve no canal Dando uma força Para a gente É isso Se inscreve no canal E aí Se inscreve no canal